O que o presidente tem pra apresentar na campanha dele? Eu acho que números. Quer que eu seja bem simplista? Tu pega o treinador e a escalação e não tem como o torcedor não achar que foi bem feito o trabalho. O grupo colorado desse segundo semestre? Não, não. Tudo bem. Até aí tu tem razão. Só que a Libertadores ainda não acabou, né, Zé? Chegou numa semifinal em oito anos. E olha, sinceramente, tá bem parelha pra mim essa semifinal, mas eu vejo o Inter com um certo favoritismo, por decidir em casa, por jogadores mais cascudos, pela tradição, mas, repito, é bem parelha. Não, eu não vou pegar o futebol, tá? Mas é o futebol... Não vou pegar a questão da Libertadores. Não ganhou nada. Não foi a final de gauchão, gente. Não ganhou nada. Fecho contigo. O que o Fernando Miranda ganhou como presidente? Mas era um presidente reformista. O clube tava quebrado. Tinha água no gato. Ele foi lá e iniciou um processo de remodelação. Deixa eu te falar o seguinte. O Fernando Miranda não ganhou nada. Nem Grenal ganhou. E ele, pra mim, foi um dos mais... Se escuta um pouquinho. Foi um dos mais importantes presidentes da história do Inter. Pena que eu só reconheço agora, porque na época eu era contra. Mas vamos lá. É só tu pegar os números do futebol. O Inter era um clube que devia... Trocentos milhões. Deu uma diminuída significativa. Ah, mas agora vai diminuir mais ainda porque entrou a Liga. Bom, velho. Se entrasse a Liga agora ou a Liga contra o presidente, ela entrou. Mas não aumentou a dívida do Internacional? Não. Não é o que os números indicam. Tu tem os números, eu confio em ti, então. As receitas do Inter aumentaram bastante, né? Estão pulando de 450, 430, é bastante. Eu penso que nem vocês. O presidente vai ganhar e provavelmente ganhe com um pé nas costas. Mas a pergunta que me faço é qual é o projeto que o presidente... Qual é o histórico, qual é o valor da gestão que o presidente apresenta para o eleitorado, para o associado colorado? Ele não foi sequer a uma final de campeonato gaúcho. Ele não construiu uma grande obra. E o clube é o clube de futebol. Mas tem que ter uma grande obra. Que grande obra tu quer construir? Que grande obra tu quer construir? Mas aí é discurso de militante político do presidente. Para um pouquinho, gente. Mas tu tá fazendo exatamente o contrário, cara. Calma, cara. Tu tá tentando achar, tu tá tentando colocar alguma situação. Vocês compararam o presidente com o Miranda. Compararam o presidente. Não tem como comparar com o Miranda. Não tem como comparar. O presidente Miranda... Ah, não pode falar. Energia ruim quando fala diferente. Boa, boa, boa. Faz, é. Boa, vai. Não, não é vai. Tu fica pingando da tua opinião que eu dou à menina. Tá, tem razão. Explica aí por que tu acha que o presidente vai ser eleito. Conta quais foram os feitos do presidente. Eu vou dizer, então, por que o presidente eleitoral do Barçalho... É que tu não sabe os feitos do presidente. Tu não sabe absolutamente nada do internacional. É que essa bancada tem uma opinião viciada sobre o presidente. E tu não sabe absolutamente nada do internacional. Tu ouve o galo cantar e não sabe aonde e não sabe justificar nada. Eu poderia te dar... Eu poderia te dar... Eu poderia te dar um exemplo. Não foi a uma final de gauchão nessa gestão? Eu poderia te dar um exemplo. Mas tu não conhece nada. Mas dá um exemplo que tu acha interessante. categoria de base e reforma de Alvorada. Mas qual é o jogador da base do Inter que subiu? Esse Castelhano está aí e não trouxe um jogador para o time principal até agora. Está aí há três anos e foi contratado como o cara que no River revelou... Tu não sabe absolutamente nada. Não revelou ninguém. Tu não sabe absolutamente nada. Não está bem, diga os nomes. Vou te explicar... Vou te explicar a redução de gastos que tinha na base do Inter. O Inter tinha uma porrada de jogador que não servia para nada. comissões técnicas viciadas. A limpeza que foi feita. Isso no aspecto de dentro de campo. E se eu não me engano ganhou uma taça de São Paulo essa gestão, né? Não, não, não. Ganhou um campeonato brasileiro. Brasileiro. A taça de São Paulo foi o Marcelo Medeiros. Foi o Marcelo. A questão da base, a reformulação e a construção das categorias de base. Bom, os jogadores subiram, profissional. Ué, o Luca está aí. Os jogadores subiram. Pode ter o aproveitamento. Eu concordo contigo. Luca, Estevão, Taua Lara, o Vinícius Tobias que foi vendido por 7 milhões de euros. Mas se esses caras não se dão em campo tu não pode insistir. Tu tem que ganhar. Eu não sei se a transição foi feita de maneira correta. Esses jogadores saíram da base. Os goleiros que estão aí. Bom, a reformulação da base e a economia que foi feita na base ela é... Cara, tu não conhece, mas ela existe. Por que que tu acredita mais que a oposição teria mais condição de tocar o clube do que a situação? Eu não... É o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte. O presidente Carvalho assumiu o Internacional e a primeira gestão dele foi tenebrosa. Ele quase rebaixou o Inter. Mas ele aprendeu com os erros e ele foi transformando o clube, desenvolvendo o patrimônio, pacificando o clube, acabando com as oposições, unificando e o Inter ficou um ciclo de 10 anos no mínimo, vencendo e ainda teve efeito inercial da organização que ele implantou no Internacional quando ele trouxe professor da PUC, trouxe gente, fez um conselho e formou um planejamento estratégico de desenvolvimento de longo prazo. Professor da PUC? Da URGS. Que professor da URGS? Ah, não me lembro o nome dele, mas era um estrategista. Ah, esse aqui trouxe não sei o que. Alguém, por favor... O outro foi o de Cunha. Ah, não, não. Tu dá detalhes, cara. Dá detalhes. Mas eu não lembro o nome do cara e soltera o argumento. Tu não lembra nada. Não, eu lembro, sim. Eu lembro. Tu só lembra. Eu vou te dizer uma coisa. Tu não deixa falar quando tu não quer que discorde de ti. Tu só lembra. É que tu, tu quer associar a questão política partidária com a política de clube. Isso é uma coisa pra vocês, não é pra mim. Deixa de lado isso. É tua. Deixa isso pra lá. Não, não tem nada a ver. Se quiserem transformar o Inter no clube do PT, é um problema do Inter, não é meu. Eu nem falei Não, mas tu tá falando de forma indireta. Tu tá falando de forma indireta. Eu nem falei de partido político. Eu não tenho nada que ver com isso. Eu tô dizendo no futebol, Cristiano. Eu tô dizendo do futebol. Eu tô dizendo do torcedor do Inter que sofre porque o Inter não consegue chegar a uma final de gauchão. O Inter não ganha nada. E nós estamos falando como se o presidente tivesse feito coisas memoráveis na história da gestão dele. E até agora não se forma oposição porque parece que o presidente é imbatível. E eu pergunto, tá, eu concordo que por alguma razão que eu não sei explicar o presidente vai ganhar a eleição de novo. Eu sou uma pessoa que admiro a figura do presidente pelo modo como ele trata as pessoas. Ele é elegante, ele é educado. Mas e o futebol? O que que o futebol ganhou? O futebol não ganhou nada. E a base, o que que revelou? Não revela jogadores? Revela jogadores médios? Tu tá sendo tão resultadista quanto aquilo que tu acusou antes. Era isso que eu ia falar. Qual é o futuro? Qual é o futuro? Tu tá sendo resultadista e só que os outros sendo resultadistas. A gente fala tanto de processos, tá? Pra mim, o meio do ano passado do Inter foi muito bom. É uma característica que clube que não tem dinheiro acaba tendo. Qual é? contratar quando dá, quando terminam contratos. E por que no meio do ano? Porque é no meio do ano que os caras que estão melhores na Europa, mas já em fim de contrato, conseguem trazer. O Inter fez muito bem isso no meio do ano passado e a gente elogiou aqui. Concordo contigo, foi um fracasso não ter chegado em finais de gauchão. Só que tem um dado e aí não é uma opinião, é um fato histórico. Há oito anos o Inter não chegava numa semifinal de Libertadores. isso não é pouca coisa. Não é um título, não é uma conquista, mas é muita coisa ainda. E está por disputar essa semifinal. A gente não sabe onde ela vai chegar. Então, pra mim, já tem aí um grande feito. Trazer bons jogadores, reforçar o elenco de um clube que não tem grana, todo mundo sabe disso. Trazer Enervalência, Rocher, Arangues, sim, Arangues, manter jogadores importantes, ir no mercado com criatividade, como hoje, por exemplo, tem um Vitão no elenco, um Hugo Maggio, que seja, um René que estava lá no Flamengo e não estava com espaço. Então, pra mim, tem muita coisa boa. A gestão de futebol, pra mim, do Inter, é boa. Tem problemas? Tem. Tem uma carga de anos, anos sem conquista? Também tem. Mas hoje, você vê, e eu acho que é isso que serve como melhor medição pra eleição, digamos assim, do Alessandro. é a confiança que o Colorado voltou a ter, sempre teve orgulho, mas agora voltou a ter confiança no seu time. Isso é um resgate que, pra mim, numa entidade que a atividade fim é o futebol, isso é muita coisa. Claro que você não pode quebrar o clube pra fazer isso, e ele não fez. Você não pode inviabilizar o clube pra ter um time por seis meses, ele não fez. O Cristiano insiste aqui. O ano que vem o Inter vai ter um bom elenco, e vai ter mesmo. Então, eu acho que tem muita coisa boa que ele fez, mas muita coisa boa de um clube que há muito tempo não conquista nada, que há oito anos, repito, não chega na semifinal de Libertadores, e que é verdade, tu tem razão, não chega em finais de gauchão, isso é pouco. Tinha que ter feito mais. Mas fez um bom brasileiro em 22, e agora faz uma excelente, não é boa, uma excelente Libertadores. Temos um minuto e nem isso. Evidente que tem problemas nessa gestão. Eu falei da comunicação, falei da mudança de discurso, que pregava e teve que mudar, porque tem que mudar. É assim mesmo. Mas, vamos lá, eu até nem, eu acho que tem que falar da semifinal da Libertadores. Não, não vou, não vou, eu não vou falar, eu não vou falar, sabe por quê? Porque vai, o Zé costuma, quando tem esse debate, dar a entender que eu estou apoiando o Alessandro Barcelos. Ele vai discutir com gente graúda por causa disso. e eu vou dizer o seguinte, se esse é o teu pensamento, está completamente equivocado. Agora, eu dou fatos, eu gostaria que tu desse fatos e comparasse com outras situações. são o título que o presidente ganhou. Não, é que estão falando de futebol, o Inter, o grupo de futebol, tu é um resultadista. Mas essa bancada é o quê? Tu está sendo resultadista agora. Essa bancada só fala de resultado. Tu está sendo resultadista, cara. Essa bancada só... Ah, tá. Não ir a uma final de gauchão, agora virou coisa boa. Está estourado, cara. Pelo amor de Deus, gente. Mas, José, não acabou esse manifesto. Ah, desculpa. Não ir a uma final de gauchão virou boa notícia, torcida colorada. Atenção, se prepara. Essa bancada está defendendo que nem final de gauchão. Mas por que não foi nessa final do gauchão? Tu sabe por que não foi nessa final do gauchão? Porque não teve competência futebolística. Errou nos treinadores, contratou um monte de treinador, Lampadinha, que vinha aqui para criar. Mas eles... Exatamente. Se tu disser assim, que errou na preparação física... Errou feio a mão no futebol. Eu não estou discutindo futebol, que é onde eu vejo. Eu não estou na política, eu não estou na administração. Eu não tenho tempo para isso. O que você acha? O que você acha? Eu não gosto. Atenção.